A Mel Maia tá causando de novo galera. A gata impressionou geral ao aproveitar os dias de calor no Rio de Janeiro. Ela compartilhou nos stories do Instagram um clique com um biquíni fio dental que realçava toda a sua beleza. A moça tava lá renovando o bronzeado numa praia carioca e deixou todo mundo suspirando. Aos 19 anos, Mel mostrou um pouco do seu lazer e chamou a atenção com aquele corpão escultural. A mina tá firme e forte na academia, mandando ver no foco pra esculpir o corpo. Os cliques renderam uma chuva de elogios pra Mel, que tem mais de 22 milhões de seguidores só numa rede social. Perfeita, você faz meu coração disparar, declarou um seguidor. Linda, dona de uma beleza extraordinária, disse outro. Bora mandar aquele elogio nos comentários pra Mel Maia? E não perde a chance de assistir mais vídeos desse canal, se inscrever e deixar aquele joinha. Valeu até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho